Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e todos que nos acompanham, muito boa tarde. Presidente, eu começo aqui a minha fala repercutindo a nossa audiência pública do sábado passado. Foi uma grata alegria a realização da audiência no sábado. Algumas pessoas se queixaram por ser no sábado, mas eu faço eventos há 25 anos, presidente. E eu sei que o dia não é o problema. Se é no sábado é porque é no sábado, se é na segunda é porque é na segunda, porque é na sexta, porque é na sexta. Então, a gente sabe que o sábado, na verdade, é o dia de se fazer política e tinha que ser no sábado. Agradeço demais a possibilidade de realizá-la no sábado, presidente. Estivemos aqui na Câmara com muitos representantes políticos e 16 municípios estiveram presentes. Dos 37 municípios por onde passa a Malha Oeste, 16 estiveram presentes aqui. Então, é uma alegria muito grande termos essa participação. De concreto, o que nós tivemos na audiência pública? Uma apresentação que eu faço questão de colocá-la aqui, resumidamente, e peço a atenção de todos os vereadores, porque é o encaminhamento que fazemos a partir daquilo que foi apresentado em audiência pública aqui na casa e que está à disposição para que quem concordar possa assinar. Esse documento também está sendo encaminhado para todos que foram convidados. Todos que foram convidados, a gente está falando dos 37 municípios por onde passa a Malha, mais os 95 que estão a 50 quilômetros, e todas as autoridades políticas que estiveram aqui presentes e que foram convidadas também. Presidente, eu peço a TV Câmara, então, que coloque o vídeo. Prometo não me alongar. Então, eu vou falar sobre esses quatro itens. O primeiro item, que eu acho que foi mais importante, é restabelecer o grande desenvolvimento que a ferrovia permite. Primeiro, na privatização, não preservaram o transporte ferroviário para as médias e pequenas empresas. Nada. Fizeram uma ferrovia para os big, para os grandes, e somente os grandes transportam na ferrovia que hoje atua nesse país. Então, por exemplo, você tem uma Vale do Rio Doce. Você acha que tem alguma cidade por onde ela passa que pode transportar no trem dela? Não. A Rumo, no estado de São Paulo, passa por Araraquara. Alguma cidade, ao longo da linha da Rumo, de Araraquara, Limeira, transporta alguma coisa? Nada. Só veio o trem passar. Então, a primeira coisa, a primeira base que nós temos que reivindicar é isso. A ferrovia tem que ser, a regra tem que ser rígida e certa. Tem que atender todas as cidades ao longo da linha. Para receber carga, é certo? Despachar carga, contratar carga. O transporte ferroviário, para quem não sabe, é mais econômico. Por que ele é mais econômico? Quando você faz uma rodovia, você tem que fazer quantos metros de largura? Cinco, seis metros de largura. A ferrovia, não. Ferrovia, você vai passar uma ponte, basta duas vigas por onde vai apoiar dois trilhos, acabou. Então, ela é muito mais econômica. Enquanto um caminhão gasta oito vezes mais diesel, uma locomotiva, em função, em relação à carga, gasta oito vezes menos. E hoje, o caro do transporte é o diesel, é o combustível. Então, a ferrovia pode dar a sua cidade, a nossa cidade, a todas as cidades, com uma margem de 50 quilômetros, porque permite o deslocamento via rodoviária aos terminais que cada cidade passará a ter, está certo? Permite disponibilizar isso daí, com uma redução de custo. Segundo item, que eu acho que nós devemos reivindicar seriamente nessa nova licitação, é a parte do capital social que colocaram, para que as empresas possam concorrer. Colocar um capital social que chega a 10 bilhões, a empresa só pode participar da concorrência se ela tiver um capital social de 10, não é bilhões, é bilhões. Isso só sobra para as grandes empresas que têm esse capital. Tem que abaixar isso. Porque, por mais que a Transfesa e outros montem um consórcio, vai ficar difícil apresentar um capital de mais de 10 bilhões. Está errado. Se você colocar a ferrovia na mão das grandes empresas, vai acontecer o que aconteceu na privatização. Ela vai querer transportar só o dela. Não aceita carga de ninguém. Você pode ir lá, bater palma, ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, não tem, não tem espaço. Vocês vão inventar mil desculpas e vão colocar o frete lá em cima. Quando eles autorizar, vão colocar o frete mais caro que o caminhão. Para quê? Para você não fazer. Certo? E reserva para ele o direito de transportar mais barato. A integração. Puxa, a integração é fundamental. Integração. Primeiro pelo seguinte. A ferrovia tem que ser íntegra. A nossa ferrovia, eu vou mostrar, hoje ela parte de Mairinque, que é 50 quilômetros de São Paulo. Portanto, São Paulo está na área de influência da nossa ferrovia. Está na área de influência da nossa ferrovia. Está certo? Porque a 50 quilômetros ainda é viável você fazer transporte rodoviário para despachar pela ferrovia. Está certo? Essa integração, você vai permitir, você botar um veículo em São Paulo ou em Santos, que ela também, com a bitola métrica, desce até Santos. E você chegar até no Pacífico, se quiser. Até no Pacífico. Certo? Primeiro, porque é tudo bitola métrica. Tanto a Noroeste, a Sorocabana, que hoje é a Malha Oeste, a Boliviana, a Paraguai, a que vai nascer. Tudo isso é integração. Agora, o que estão falando? Colocar um valor da ferrovia de 18 bilhões, que não é verdade. A restauração da ferrovia, em métrica, ela não passa de 8 bilhões, em métrica. Agora, se quiser desmontar tudo e fazer tudo de novo, aí vai a 18 bilhões. Porque, para vocês terem uma ideia, são mais de 90 pontes que têm que ser destruídos e reconstruídos. Se você passar ela para a bitola larga, você vai ter que alargar esse aterro. Então, vai ter problema ambiental, vai ter problema de custo desse trabalho e tudo mais. Absurdo. Então, ela deve ficar em métrica, porque viabiliza com um custo muito mais baixo. Certo? Muito mais baixo. E o importante, a integração. O ministro Parkinson, das Relações Exteriores do Brasil, luta desesperadamente, há 10 anos, para que o Brasil faça a integração com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, lá de baixo. E com a Bolívia e o Paraguai, é a nossa ferrovia que faz. Então, ela tem que continuar a métrica para continuar tendo a integração. Não pode mudar de bitola. Se mudar de bitola, o trem não passa mais, não tem a integração. Uma outra coisa que também seria muito importante falar, está certo? É o que hoje existe. Hoje, existe, o pouco que sobrou da ferrovia, são as empresas que, maioria ferroviária, empresa ferroviária, que tinha tradição ferroviária, que, como a Transfesa, eu vou dar exemplo da Transfesa, mas isso existe, ao longo da linha, outras. Em 2010, a Transfesa operava para a MRS Logística, e a oficina dela, a oficina master dela, era na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na antiga oficina da Rede Ferroviária, em São Paulo. E nós prestávamos serviço para a MRS Logística, que, durante cinco anos, foi a melhor ferrovia do Brasil, considerada a melhor ferrovia do Brasil. E nós voltamos para Bauru. Por quê? Porque onde nós nascemos como ferroviário, que é o parque das oficinas, estava sendo destruído. Roubavam o telhado, roubaram... Primeiro, as próprias concessionárias levaram, fizeram o transporte de um monte de máquinas, de um monte de equipamentos. E o que sobrou estava sendo totalmente roubaro. Telhado não tinha mais, estrutura de madeira caindo. Nós, como ferroviários, vamos voltar para lá. Fizemos uma subconcessão, na época, com a LL, e voltamos para Bauru. A troco do quê? De restaurar o patrimônio, o conjunto, o núcleo de oficina. E, fora isso, nós trouxemos outras oficinas. Outras oficinas. Então, tem a Transaço, tem a Transfesa, tem a Supervia, tem nos trilhos, que hoje tem mais de 300 ou 400 empregos. Então, eu acho importante... O novo concessionário tem espaço lá, porque nós restauramos 10 barracões. Tem espaço para a nova ferrovia, tem espaço para quem quiser. Mas aí seria importante também preservar essas empresas que continuaram preservando o patrimônio. Então, eu vou falar sobre esses quatro itens. O primeiro item, que eu acho que foi mais importante, é restabelecer o grande desenvolvimento que a ferrovia permite. Primeiro, na privatização, não preservar o transporte ferroviário... Presidente, obrigada. Só para deixar registrado aqui. O tema da audiência pública foi o desenvolvimento local e regional a partir da ferrovia. Acho que nós cumprimos com esse objetivo. Obrigada.